Bem pessoal, aqui a gente tem um Gatorade Core i5 completo, eu vou estar mostrando para vocês. Então vamos lá, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, tirar a fonte aqui e testar na bateria, e lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhada no vídeo. Vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2410M, 2.30, 4 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. O processador é segunda geração. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. O HD de 640, com o gravador de Blu-ray. Ele tem câmera embutida. Tá ali, ó. E agora vamos ver a bateria. Ele tá todo original, tá aqui a configuração dele. Tá no aparelho. Tá aqui os outros adesivos, eu nem vou tirar, vou deixar tudo original. Vamos dar uma olhadinha na bateria. Tá aqui a bateria, funcionando normal. Então, a bateria tá aqui. Vamos dar uma olhadinha no tempo. Tá aqui a porcentagem. E agora vamos dar uma olhadinha no YouTube. Tá, é um computador bem rápido. Agora eu vou tá mostrando o visual dele. A parte interna tá bem conservada. Não tem detalhe nenhum, não tem marca nenhuma. Aqui em volta da tela tá feio, mas tá com plástico original. Nem foi tirado. E também nem vou tirar. Tá, o cliente se quiser arrancar. Tá todinha com plástico. A parte externa aqui tem alguns pequenos riscos de leve. Tá nada que afeta o desempenho, mas em geral o aparelho tá bem conservado. Agora vamos ver o que que ele tem. Aqui a gente tem gravador de Blu-ray. USB 3.0, USB 2.0. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido, USB 2.0. HDMI, VGA, rede e a fonte. Tá aqui o aparelho. O ano dele é mês 3, 2011. Eu vou deixar a descrição do produto abaixo do vídeo. Qualquer coisa é só vocês entrarem em contato. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Deixa eu regular o foco. Vamos lá. Tá difícil aqui. Tá, se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada aí no meu canal. Tem bastante notebook disponível. E aproveita, se inscreve no canal. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto. Até a próxima.